Essa é a bebê não, meu filho. Muito bem, estou aqui com um dos competidores, né? Ele que é medalha de ouro, ele que veio em Brasília, esteve fazendo um grande sucesso no esporte de corrida. Heitor está com a gente aqui e vai falar um pouquinho da sua expectativa de hoje, né? Como é que está aí, amigão? Coração bastante forte, preparado? Estamos com o coração, amigo, né? É um prazer, né? Novamente, estar na presença desse cara aqui. Já fizemos umas matérias aí, já top de verdade. E aqui a emoção está, amigo, muita gente aqui, é uma carreira muito importante, né? A gente vai dar o melhor dentro de pista, se vier de a gente ganhar. É muito bom, né? Agradecer muito a Deus. E se não também, faz parte, como toda corrida, toda corrida é uma história, mas a gente vai fazer sempre o melhor dentro de campo. Eu quero aqui também agradecer nas suas palavras, né? Você vai se preparar aqui, praticamente está chegando a hora. E, vou dizer para você, né? Vitórias, né? Todos aí, é uma competição, né? Ganhar é vitorioso, é um clássico. Dois profissionais também estão aí fazendo, ou seja, valorizando cada vez mais esse esporte aqui em Vitorosa e como exemplo para a grande região, o estado de Pernambuco para o Brasil. É isso. Valeu.